Música Conversa agora com o Henrico Moura, ele que é cônsul-geral da Itália para o Paraná e Santa Catarina. Tudo bem, cônsul? Tudo bem. Muito bom ter você aqui, viu? Muito obrigado pela invitação. E o cônsul é uma pessoa tão agradável que dá a impressão que você conhece ele há muito tempo, hein, cônsul? Há quanto tempo no Brasil, cônsul? Hace bastante pouco, menos de um ano. Eu e minha família chegamos a Curitiba, esta hermosa cidade, em agosto do ano passado, diretamente desde Roma. E que cidade da Itália você nasceu, cônsul? Nasci em Gênova, no norte da Itália, mas cresci em Roma. Que bacana. Mas já viajou o mundo, né? Sim, na verdade sim, como mostra a minha pessoa, os anos passam e passam rapidamente, assim que tive várias oportunidades. Estive com cônsul-geral na Argentina, na Inglaterra, depois na Turquia, na Suíça e agora na felicidade máxima no Brasil. E vai assistir a Copa, hein? Por supuesto. Você está vendo, cônsul? Que maravilha! Não vou nem perguntar para quem você vai torcer, tá bom? E claro, porque sendo diplomata, você é diplomático dessa vez contigo. Não somente, mas na Série A, torcedor do Milan, e ser torcedor do Milan significa lembrar-se de uma série de craques brasileiros a partir de... E, bueno, tenho uma idade que me permite acordar-me de Altafini, de grandes craques de anos passados, até chegar aos últimos anos, ou seja, que o amor ao futebol brasileiro não tem nada a ver com a diplomacia. Na Itália você torce por qual time? Por o Milan. É? Por o Milan. E agora nós estamos muito contentos, mas sempre somos optimistas. Tá certo. Cônsul, vamos falar então dessa quarta edição? Quarta edição. É o Minha Cara Curitiba. Minha Cara Curitiba, mas antes de fazer referência ao evento, me permita, querido amigo, agradecer muito a oportunidade que a TV Transamérica e seu programa, querido Mário, toda tarde, me oferece de promocionar este evento. Na verdade, se me permite uma imagem um pouco poética, eu gostaria de dizer que o céu, a vezes fechado, a vezes assolarado, de Curitiba, nestes próximos dias, se vai colorar de vermelho, branco e verde. E isto se deve a uma ocasião, a uma oportunidade bastante única. Dois eventos culturais muito importantes. Itália na Copa e justamente Minha Cara Curitiba, se vão encontrar nesta hermosa cidade. Se me permite, eu gostaria de gastar alguns minutos fazendo referência ao que é a Itália na Copa. A Itália na Copa é um mega evento organizado por nossa Embaixada em Brasília. Quero destacar que de todos os países que participam, que verão, que estão chegando ao Brasil para disputar a Copa, Itália é o único país que quer organizar um evento para promocionar tudo o que é a excelência italiana em distintos rubros, a cultura, a gastronomia, o arte, a música, tudo o que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo oferecer a oportunidade, uma vez mais, para subrayar as relações amistosas que existem entre o povo italiano e o povo brasileiro. Também, por suposto, nos liga outro elemento. O elemento é que a seleção azul e a verde e ouro são duas das seleções que mais ganaram títulos mundiais nesta manifestação. Então, também isso é um pouco o sentido e a ideia de esta, volto a utilizar este termo, é uma grande manifestação que cubre um arco temporal de três meses. Começou em abril em São Paulo com o concierto de uma cantora italiana muito conhecida no Brasil, que é Rosela Nava, e que vai terminar em Manaus. E estamos falando de mais de 80 eventos, um dos quais, um dos quais, e estou terminando, é a ponto, o concierto que é sábado, vamos ter o privilégio e o honro de apresentar com entrada franca, que é o concierto do cantor Mario Biondi. Maravilha. Bom, este evento, minha cara Curitiba, ele reúne teatro, museu, música, gastronomia e uma bicicletada, é isso, Conço? Isso também, também. Ou seja, são atividades artísticas e culturais para todos os gostos, para todas as famílias. Exatamente, esta é um pouco a ideia, quero reconhecer o esforço feito por meu antecedor, porque, por suposto, na minha profissão, o que caracteriza minha profissão é que, digamos, o que subentra ao anterior, segue no rumo e no esforço feito por quem tem a ideia e tem o empenho de desenvolver um evento que, como lhe comentava, já é parte da programação cultural da cidade. Como é que foi a edição passada, Conço? A edição passada foi contradiseñada por um éxito muito interessante, muito importante, e, por suposto, vamos torcer para que a quarta edição, por suposto, tenha ainda mais éxito. Bom, esse evento celebra a cultura italiana na capital paranaense, e aqui nós, de certa forma, a maioria das pessoas tem sangue italiano, né? Eu tenho em casa um bambino que, através da mãe dele e minha esposa, que tem descendência italiana, logo em casa eu tenho um bambino que tem um pouco de italiano. Claro, claro. E todo mundo tem esse câmera aqui, que está nos filmando, o senhor Edir Ascari, também tem um pouco de sangue italiano. E essa miscigenação nesse mundo globalizado que nós vivemos, o bacana é isso, né, Conço? Todo mundo tem um pouquinho do sangue de cada um, né? E essa divulgação da cultura é muito interessante, né? Para a gente conhecer um pouco dos costumes, dos hábitos de cada povo, né, Conço? Absolutamente sim, absolutamente sim. É exatamente o que o senhor Mario estava comentando, o que nos empuja em um esforço cada vez mais grande, justamente para ser reconhecente, fazer uma homenagem a todos os italianos e descendentes italianos que tiveram em épocas antiguas, há muitos anos atrás, deixar a Itália e vir para ser América, como eles diziam. Então, é realmente um privilégio trabalhar, como em meu caso, no consulado, tendo todas as portas abertas, na verdade, porque em cada oportunidade, quando um pede uma, digamos, referência, ou precisa de alguma sugerência, ou de algum contato, na verdade, trabalhar no Brasil é realmente uma situação privilegiada. Olha que bacana, gente. Esse evento é viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, né? Idealizado pelo Consulado Geral da Itália no Brasil, né? E no Paraná, né, consul? E o bacana também é que, num desses eventos, vai ter arrecadação, é isso? Em parceria com a Provopar? Sim. É isso? Sim, sim, sim. Doação de alimentos? Exatamente. As pessoas que forem assistir a esses eventos, poderão doar alimentos que serão destinados a Provopar. Isso também é outra faceta deste evento. Eu quero, por suposto, aprovechar desta oportunidade, por a qual agradeço novamente esta emissora, para expressar meu mais sincero agradecimento a todos os patrocinadores. Essa é a magnitude da manifestação, tal que todo mundo pode entender que sozinho, ninguém pode fazer absolutamente nada. É como um time de futebol. Quer fazer gol, tem que jogar coletivamente. Não é isso, Conso? Bom, o ápice, ou melhor, a abertura do evento se derá no dia 24. Destacando, olha, gente, um show do cantor italiano Mario Biondi, né, ele que vai apresentar uma mescla de jazz e blues. O espetáculo acontece às 21 horas no Teatro Guaíra, ingressos têm que ser adquiridos antecipadamente, né, até o dia do evento no quiosque do ingresso, ou através do site, que é o disqueingresso.com.br. E no mesmo dia, no dia 24, às 11, das 11 às 18 horas, no MUM, Museu Oscar Neymar, vai acontecer a Feira de Gastronomia Italiana, além de aulas que serão dadas pelos professores do Centro Europeu e também oficina de pintura para as crianças. Tudo isso para sociabilizar e divulgar a cultura italiana. É isso, Conso? Absolutamente, sim. E, por suposto, tratando-se de apresentar a excelência italiana, não pode faltar a obra no Teatro Positivo, o dia 29 de maio, vai ter a obra Gianni Schicchi, vai ter uma obra de teatro, e no Auditorio del Mone, o dia 31 de maio, com o ator Gilberto Ideonea, em um espetáculo que se chama One Man Show. E, finalmente, esta bicicletada, que é a ideia de permitir a todos os que vão participar, visitar os lugares que tem Curitiba, que são mais hermosos, onde há homenagens, deixando isso ligado, que é um dos artistas de origem italiana, e um circuito italiano relacionado a arte e a cultura. Absolutamente. Só que a bordo de uma bicicleta. A bordo de uma bicicleta. Eu quero ver o Conso pedalando lá em Conso. Me convida que vamos juntos lá. Beleza, Conso? Bacana, simpático. Muito obrigado. Gostaria de conversar com o meu amigo, me permite chamar de amigo? Por supuesto. Enrico Mora. Bom, se você quer saber um pouco mais, pode entrar em contato com o Consulado, ou você vai acessar o site www.miacaracuritibatudujunto.com.br. Lá vai estar tudo o que eu e o Conso falamos aqui. É isso, Conso? Sim, senhor. Satisfação em receber. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto